Música Presidente sanciona projeto de lei liberando 15 bilhões de reais para estados e municípios para compensar perdas fiscais. Porangaba se destaca no torneio de primavera de vôlei em Capela do Alto. Prefeitura de Porangaba inicia a reforma do ginásio de esportes com troca de telhado. Esse é o Boletim Nosso Informativo. Se inscreva no canal do Nosso Informativo no Youtube. Dê seu like, compartilhe e ative o sininho para ser notificado assim que novas informações forem divulgadas. No mercado financeiro, o dólar está sendo vendido a R$ 4,89. O euro está sendo negociado a R$ 5,33. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo está operando em alta de 0,33%. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada a R$ 61,16. A rouba do boi gordo está cotada hoje em R$ 232,80. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira, dia 22, o projeto de lei que destina R$ 15 bilhões para compensar a perda de arrecadação de estados, distrito federal e municípios. A medida, aprovada pelo Congresso Nacional no início do mês, visa atenuar os impactos econômicos decorrentes da redução nas transferências para fundos de participação dos estados e do distrito federal e dos municípios em 2023. Do montante total, R$ 8,7 bilhões serão direcionados para cobrir as perdas de arrecadação do ICMS, enquanto os R$ 6,3 bilhões restantes visam compensar a redução nas transferências para fundos de participação. Também foi assinada uma medida provisória que autoriza um crédito extraordinário de R$ 879 milhões destinado a estados, municípios e o Distrito Federal. Esses recursos adicionais têm o objetivo de suprir demandas emergenciais e garantir a continuidade de serviços essenciais. A queda significativa na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios impõe um desafio adicional às prefeituras de todo o país. Com a redução das transferências, muitos municípios viram-se obrigados a realizar cortes orçamentários, impactando diretamente a prestação de serviços essenciais à população. O cenário de escassez financeira colocou as prefeituras em uma posição delicada, onde a manutenção de programas sociais, investimentos em infraestrutura e o pagamento regular dos servidores públicos se tornaram verdadeiros desafios. Diante da necessidade de equilibrar as contas, muitas prefeituras foram forçadas a implementar medidas de contenção de despesas, afetando diretamente projetos de desenvolvimento local e ações voltadas para o bem-estar da população. Porangaba participou do torneio de Primavera de Vôlei, sediado em Capela do Alto, e a equipe feminina acabou conquistando o troféu de campeã da competição. Na final, as mulheres de Porangaba venceram o Salto de Pirapora por 2 a 0, conquistando o troféu de campeã do torneio. Enquanto isso, o time masculino também teve um bom desempenho e garantiu o vice-campeonato na competição. A vitória da equipe feminina e a conquista do vice-campeonato pelo masculino geraram uma onda de entusiasmo e orgulho nos moradores de Porangaba. O esporte não apenas promove momentos de emoção, mas também fortalece o espírito de equipe e o apoio local aos atletas. A Prefeitura de Porangaba está realizando reformas no ginásio de esportes do município, focada na substituição do telhado. A medida visa não apenas melhorar as condições estruturais do espaço, mas também garantir a segurança e o conforto dos frequentadores. A melhoria da cobertura visa evitar problemas relacionados a infiltrações e outros danos que possam comprometer a utilização do espaço. O prefeito Cal destacou a importância dessa iniciativa para a comunidade local. Cal ressaltou que a reforma do ginásio de esportes é uma prioridade para a sua administração, proporcionando um ambiente seguro e confortável para todos os cidadãos que utilizam o espaço para práticas esportivas e eventos. O prefeito concluiu afirmando que investir na infraestrutura é investir no bem-estar da população de Porangaba. Novas informações em nossas redes sociais ou na versão impressa do nosso informativo. Se inscreva no canal do nosso informativo no YouTube, dê seu like e compartilhe. Você também pode nos seguir no Instagram e no Facebook para ficar atualizado sobre tudo o que acontece.